Um dos assuntos mais comentados agora na área de tecnologia é a popularização da inteligência artificial generativa. São aqueles programas como DALI, Stable Diffusion, LEX, entre outros, que usam enormes bancos de dados e computadores com poder de processamento gigantesco para criar imagens e conteúdo via inteligência artificial. Isso vem criando a possibilidade de cortar custos na hora de criar ilustrações, deixar as máquinas criarem posts e vídeos na internet sem que os criadores precisem gastar muita massa encefálica. Por outro lado, isso leva ao surgimento de mais fake news, deepfakes, desenvolvidas para atingir nichos cada vez mais específicos. Algumas empresas coletam dados da sua navegação e dos seus hábitos na internet e criam um conteúdo perfeito para influenciar a sua cabeça. Esse é um perigo para a democracia, claro, e pode gerar uma série de outros problemas. Basicamente, não poder mais confiar em mais nada do que é dito na internet. A inteligência artificial tem um poder inalcançável de produzir conteúdo, certo? E com o tempo vai surgindo tanto conteúdo que seria impossível para os humanos consumi-lo. E se, no futuro, esse problema crescer numa escala tão grande que torne impossível, perigoso demais ou até irrelevante a própria atividade de publicar e consumir conteúdo online? E se a internet virar uma terra empesteada, totalmente doente, da qual a gente não queira nem chegar perto? Será que a inteligência artificial é o começo da superação da internet? Ou seja, será a inteligência artificial degenerativa? Ou seja, será que a inteligência artificial é o começo da superação da internet?